Usar o celular tem se tornado cada vez mais comum, seja para atender uma ligação, usar as redes sociais ou até para tirar aquela fotografia. Mas o que muitos fazem é usar o aparelho enquanto dirigem. Simone Oliveira foi vítima de um acidente devido ao uso do smartphone. A dona de casa estava no carro do cunhado e lembra os momentos de angústia que viveu naquele momento. A gente vinha do shopping, eu vinha dirigindo, o rapaz estava jogando videogame, bateu no carro atrás, dizem que ele é viciado e assim, videogame, paga, e foi no carro do meu cunhado que eu estava. Aí bateu, ele pediu desculpa, aí no outro dia mandou ir, recebeu o dinheiro que ele bateu atrás, jogando, viciado em jogo de videogame de celular. Faltou atenção? Faltou atenção e bateu atrás. Simone já perdeu as contas de quantas vezes presenciou as pessoas no aparelho celular enquanto estão na direção. Vejo a falta de atenção que é com as pessoas, quem está com o celular, freia, acontece tudo, né? De acordo com dados da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, no Brasil são registradas 28 infrações de trânsito por uso do celular a cada hora. O levantamento também mostrou que em todo o país, pelo menos 250 mil condutores foram flagrados utilizando o aparelho celular no trânsito em 2021. São Paulo lidera entre os estados brasileiros com os maiores números desse tipo de infração. Já Pernambuco aparece na sétima posição com mais de 10 mil infrações só no ano passado. O policial rodoviário federal Luiz Albuquerque conta que essas infrações vêm crescendo a cada dia. E o uso não é apenas exclusivo em automóveis, mas também em motocicletas. Infelizmente, persistem no hábito de usar o celular dirigindo o veículo, conduzindo o veículo. É até caso em que pessoas conduzem motocicletas utilizando o telefone celular. A multa é no valor de 293 reais. Luiz ainda conta que o uso excessivo do aparelho provoca o aumento no número de atropelamentos. Termina provocando lesões ou até morte em pedestres, ciclistas, em motociclistas e até em pessoas em outros veículos. O policial rodoviário ainda explica o que configura a infração do uso do celular no trânsito. Algumas vezes o motorista é flagrado pela própria distração. Está utilizando o celular ali no momento da abordagem e ele nem percebeu que a polícia estava ali fiscalizando. Mas muitos deles, quando percebem que há uma fiscalização, o pessoal já deixa o celular de lado. Algumas pessoas atendem a ligação no fone de ouvido ou até no próprio automóvel. Isso também é considerado uma infração. É considerado como se estivesse usando o aparelho celular, mesmo que não esteja com ele em mãos. É, exatamente. A infração persiste e a questão do fone também, existe uma penalidade específica. Porque quando a pessoa coloca fone de ouvido dentro do carro, ele está, de qualquer maneira, reduzindo a capacidade auditiva. E aí ele pode não ouvir um barulho de frenagem, uma sirene ou uma buzina. E ele vai ficar, de qualquer maneira, menos atento ao que está se passando no entorno dele. Ciente de todas as regras do Código de Trânsito Brasileiro e de todos os riscos, o motorista José Carlos de Souza guarda o celular enquanto está na direção. Não pode usar, porque tem a atenção do condutor. Eu pesco o que eu estou fazendo, simplesmente eu não pego o celular. Eu fui para o celular. Eu fui para o celular.